Aí galerinha, devagarzinho, vamos ligar a luz aqui, devagarzinho ainda vai fechando o câmbio Já coloquei as tampinhas todas, tá aí ó, todas as tampinhas Já coloquei as travinhas, os parafusos puxam o eixo e empurram o rolamento pra lá, certo? O parafuso puxa o eixo e empurram o rolamento pra lá Todos, todos no lugar, agora eu vou colocar, já bati o retentor dessa tampa Já tá no lugar, eu gosto de passar uma colinha na junta, ó, colinha de silicone Tá aí ó, aí nós vamos fechando, devagarzinho, vamos ver se consigo pôr com a mão esquerda aqui Essa é a primeira tampa de cima Aqui vai aquela do umbigo Aqui vai aquela do umbigo Vai duas tampinhas aqui, essa daqui do lado fica aquela do freinho, certo? Aqui vai o freio e vai essa rodela aí E a do umbigo vai encaixado na travessa Que é o que segura a ponta do câmbio aqui pra não chacoalhar, na verdade, né? Então agora eu vou, eu vou punhar, tem que caçar, tem que caçar as porquinhas ali Dois, três, as velhinhas As velhinhas, as porquinhas Depois chamando doze Eu não sei o que que significa chamar no doze Se alguém souber me explica Mas o povo fala, a gente fala também Vamos chamar no doze Chamar no doze Chama Chama, neném Essa tampa aí não expôs nova Ela é a quatro, daria o dois, dois, meia oito O número O número original com a terpila dela Quatro, daria o dois, dois Oito, oito Deixa eu ver ali Tá marcado nela, ó Quatro, daria o dois, dois Meia oito Não, é oito, oito mesmo Quatro, daria o dois, dois, oito, oito Rapaz, trabalhar de mão esquerda aqui é problema, hein Não faço não Cadê os anel daqui, tem? Tem, vem novo Tem novo Primeira tampinha Já tá colocada Bonita Mais lindo mundo Eu bato dois retentor aqui, ó Pra evitar de vazar Agora tem buchado Agora vai ficar lindo Cunha já tá Lavando as próximas Aqui vai anel Nesse saco Nesse saco Não tá Anel nulo Tá grande, hein Nossa Cunha, vê se tá tudo mesmo tamanho Nesse anel aqui Tá grande aqui Tudo igual? Ó Tudo igual, hein Tudo igual Gosta, hein Grande Tá Vem aí Mostrar aqui Parece que era anel quadrado Não Quadrejou mesmo Ficou quadrado Vou passar uma colinha Aí ele para Tá grande Tá grande Mas a hora que passa uma colinha aqui, ó Ele vai segurar Tá aquele lá que ele se ajeita Ele se ajeita Então é isso aí Agora as próximas Vai esse anel aqui, ó Passa o anel Mete uma colinha Essa do umbigo aqui, ó É a segunda de cima pra baixo Aquela ali, ó Essa aqui, ó Vai aqui E essa Aquela lá da orelha Vai aqui Que é pra segurar o freio de mão Beleza? Então é isso aí É nós fechando o câmbio Câmbio da Patrol 120B Tchau, obrigado Obrigado